Olá, eu sou a Rafaela Marques, arquiteta da WM Arquitetura, e eu estou hoje aqui na Madel para falar um pouquinho para vocês sobre sustentabilidade. É uma coisa que a gente preza muito no escritório, para os nossos clientes, para a gente, para as empresas que a gente trabalha. Então a Madel, olha a infinidade de madeiras que eles têm aqui, cachilharia, porta, janela, e eles têm certificação do Ibama, são árvores de manejo, então assim, isso é muito importante para a gente, na especificação dos projetos, porque a gente preza muito a sustentabilidade, a preservação da natureza. Para quem me conhece, sabe que eu dou um super valor para isso. E é isso aí, minha gente, eu acho que a gente tem que contratar empresas assim como a Madel e ajudar o nosso planeta. Super beijo!